O corpo do policial militar João Paulo Santos Pereira, de 35 anos, foi sepultado no fim da manhã desta quarta-feira no cemitério Parque da Eternidade, no bairro 9 Tapetinga. Parque da Eternidade O velório aconteceu na funerária Pax Perfeição, no bairro Camacã. Ele morreu após colidir o carro em que estava numa carreta, na tarde desta segunda-feira, na BR-116. O acidente foi no trecho que liga os municípios de Mineiros de Miradouro e São Francisco do Glória. A esposa, a filha e um irmão do militar estavam no carro no momento da batida. Eles permanecem hospitalizados, mas não correm risco de morte. O motorista da carreta não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas. João Paulo estava na polícia militar havia seis anos e atualmente trabalhava na base comunitária de segurança em Vitória da Conquista. Ele morava com a família em Itapetinga. Eudo Mendes, para o Itapetinga Repórter.